Olá, pessoal, tudo bem? Lembra do nosso trabalhinho, que ele ficou assim, não é? Vamos continuar hoje? Para a pintura das folhas, eu vou iniciar aqui com verde oliva. E vou iniciando pelas bordas com verde oliva pura. Aqui. Faz o contorno bem feitinho, cobrindo tudo de branco, né? Para não ficar aparecendo ainda um pouquinho do tecido sem pintura. Quando vocês têm um fundo escuro, aí o cuidado é redobrado, porque qualquer pedacinho que fica sem tinta aparece. Chama muita atenção. Olha só o quanto eu preenchi com verde oliva, tudo, tudo isso. O restante, eu vou pegar o preto e vou fazer o preenchimento. Por que tanto de preto? Porque ela tá lá atrás, lugar bem escuro, então, ela levará uma quantidade maior de preto nisso. As demais, não precisa levar tanto preto, não, viu? Olha só, vem aqui emendando, vem puxando, vem aqui pra cima do verde oliva. Vamos olhar direitinho pra não ficar... Espaço sem tinta. E vou, dessa forma, preencher todo o restante com preto. Agora, eu vou pegar aqui o verde musgo claro, já fiz todo o preenchimento, e eu vou colocar um pouquinho do verde musgo claro aqui. Vamos ver que aqui seja o meio da minha folhinha. Então, eu vou colocar no meio, olha só, metade dela, e entre a metade, no meio dessa metade, eu coloco o verde musgo claro. E vou colocar um pouco aqui também. Deixa eu espalhar logo esse. Aqui não é pra deixar arriscado, tá? E nem dever. Tem necessidade de você fazer uma formosidade, deixando arriscadinha, não. Vou fechar até manchadinha, não tem que ser muita emenda, mas arriscado não. Deixa eu ser pronto aqui, mais aqui. E vou colocar aqui. Não deixa excesso, precisa não. Só no aluno da cidade mesmo. Essa luminosidade acentuou um pouco a separação fundo e um pouco mais, né? Fundo e folha, mas vamos fechar assim mesmo. Pronto, apenas isso pra essa folhinha. Agora, temos essa outra aqui do lado, eu vou encher ela inteira com verde oliva e volto pra gente detalhar. Já é diferente dessa, já tá num lugar mais clarinho, então, vou encher inteira com verde oliva. Todo preenchido com verde oliva, agora eu venho com o preto. Essa região aqui, né, que vai pra debaixo da flor, eu vou escurecendo. Passando por aqui, por toda essa região. Esse é o pincel número 18, viu? Olha, bem velhinho ele. Mas se ele tá bom, ele é macio, bom de pintar. Aqui, a ter que ter cuidado, né, tem o... O vasinho. E eu vou escurecer essa região que vai aqui pra dentro dele ou pra trás dele, né? Porque no caso... A folhinha pode, podemos entender que tá indo lá. Pronto, deixa eu passar por aqui. E vou dividir agora, olha só. O meio da nossa folhinha. E eu vou escurecer, ó. Se puxando pro lado de cima. Vamos emendar bem direitinho isso. Não precisa fazer a sombra do passarinho. Essa folhinha estaria deitada bem pra lá. Não levaria a sombra do passarinho não. Pra esse lado, a gente vai apagar um pouquinho. Oxi. É, gata. Aqui, ó. Pronto, essa região eu vou deixar assim bem escurinho. Pra esse lado, fica menos escuro, mas também fica um pouquinho. E agora, eu vou lavar o pincel, tirar o preto e vou pegar o verde musgo claro, né, querido? Vê que brinca, é bastante branco. Eu vou passar aqui, ó. Sumindo por aqui. Deixa eu trazer uma sujeirinha do pincel pra cá. E aqui. E aqui. Pronto, deixa eu ir colocando. E vamos espalhando. Já vê, né? Bem mais luminosidade nessa folhinha. Descei ainda um pouco mais. E por aqui também. Eu vou puxar manchando um pouquinho as peninhas, mas não tem problema não. Pronto. Pronto. Vou deixar minha folhinha dessa forma e vou pintar a outra também toda com verde oliva. Pronto. Essa é a última folhinha nossa. Ela é toda preenchida com verde oliva. E ela tá, né, mais próxima ainda da luz. Então, eu vou trazer mais luminosidade pra ela. Ela tem uma dobrinha aqui. Vou logo marcar essa dobrinha. Por enquanto, eu vou com o pincel 18, né, que ele é grande, mas ele tá bem cortadinho. E o espaço aqui é grande, dá pra eu trabalhar tranquila. Essa região aqui dentro eu faço com o pincel menor. Aqui. A porta da minha folhinha. Deixa eu puxar esse verde. Olha, se você não tiver, assim, um verde mais clarinho, você pode estar usando o branco mesmo, viu? Não tem problema não. Aqui. Aqui. Aqui, vamos supor que que seja o centro da nossa folhinha, né? Aqui, ó. A região do meio e a nossa folhinha. Então, eu vou passar aqui... Esse verde musgo claro. E vou clarear um pouquinho aqui a região central. Aqui. Tirar o excesso. E vou pegar um pincelzinho menor pra gente continuar. Pegar aqui o número 12. Aqui, ó, a bordinha vem e ela vai se seguir por aqui, viu? Aqui ela segue. Essa luminosidade, né? Ela não é só pra essa região. Ela vem aqui, ó, até postar na vaselinha. Trazer aqui. Nessa hora, a gente tem cuidado pra não borrar o que já está pronto. E aqui, a gente vai subir... A luminosidade dessa dobrinha também. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. Essa região central se perde um pouco. Pronto. Pronto. Essa folhinha, eu vou pegar só bem pouquinho preto pra ela, pra não fugir assim também totalmente do contexto, né? Deixa eu pegar aqui um pouquinho preto. E aqui dentro, eu vou distribuir esse toquezinho. E aqui também, eu vou escurecer levemente. Pronto. Só isso. Agora, eu vou dar continuidade pintando, né, esses cabinhos, esses cabinhos de sustentação dos botõezinhos. Então, eu vou vir aqui fazendo o contorno grosseiro com o verde-olivo. Quanto maior o botãozinho, mais grosseiro o seu cabinho de sustentação. Deixa eu descer aqui até o vasinho. Não tem muito o que fazer aqui, não, viu? Você vai fazer só o contorno grosseiro. Pra já, apenas isso. Pronto. Pronto. Eu vou fazer os demais e volto pra gente detalhar um pouquinho. Agora, eu vou pegar um pouquinho de preto. Deixa eu começar aqui em cima. Pronto. 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 E o preto eu vou colocando o lado contrário da luminosidade. Aqui. Aqui embaixo. E vamos colocando pra todos eles, viu? Aqui a parte de baixo. E... Mãe, olha pra gata. Aqui. Pronto. De preto já tá bom. Agora, deixa eu pegar um pouquinho do verde musgo claro. Ou seja, são os mesmos tons, mas nós utilizamos nas folhas. Nós vamos colocar aqui também. Por aqui E vamos deixando ela assim, com essa luminosidadinha mais aparente, pra destacar mais. Aqui. Pronto, apenas isso. Bom, eu vou começar agora aqui a pintura dos botõezinhos. Isso aqui, gente, é o verde musgo claro mesmo, tá? Eu vou fazer o preenchimento aqui, com o verde musgo claro, vou preencher esse, esse e esse. Todos três com o verde musgo claro. Agora, eu vou pegar aqui, ó, o verde oliva. E vou puxar aqui, aqui na parte de cima, no encontro, né, com o cabinho, eu vou, tipo, seguir com o verde oliva, deixando riscadinho aqui em cima, tá certo? Olha só. Aqui, também, mesma coisa. Deixa eu puxar aqui, riscar um pouquinho mais. E aqui, eu vou riscar também, deixar mais marcados os risquinhos. Pronto, agora, deixa eu pegar um pouco de branco. Branco pra esse é pouquinho. Aí, esses daqui eu já deixo mais evidente. Vou deixar esses daqui dessa forma. Esse daqui, ele já é maior, eu vou começar aqui, olha, com o verde musgo claro. Aqui. Vou puxar aqui. E vou terminar aqui, olha, com o branco. Deixa eu descer mais aqui. Aqui. Pronto. Verde oliva também vai levar um pouquinho. Vou deixar mais marcadinho pra o lado de maior sombra. E vou marcar um pouquinho aqui. Esse aqui, ele é maior ainda, né? Então, vamos lá. Deixa eu encher ele com o branco. Vou encher esse aqui, esse aqui, tudo com o branco, tá bom? E volto pra gente detalhar. Bom, agora, eu vou pegar também, né? O verde oliva. Vou espalhar ele aqui mais, pra ele ficar assim mais clarinho. Mais amarelado. E aqui, na parte de baixo, eu vou colocar amarelo ou ouro. Agora, deixa eu marcar um pouco mais aqui. Por conta da sombra. E riscar um pouquinho também. Esse é outro mesmo na coisa. Eu vou escurecer aqui a parte de baixo. E vou trazer o amarelo ouro aqui. Deixa eu fazer as nervuras mais marcadas. Aqui também. O pincelzinho aqui tá grande. Preciso ter cuidado. Deixa eu colocar um pouquinho amarelado aqui. Pronto. Pra esses ficam assim. Eu vou fazer agora a pintura desse botãozinho aqui que já tá abrindo, né? Tá grande já. Bom, eu vou pintando essa parte aqui, ó. De cima com o branco. Esse pincel é um pincel número oito, viu? Ele é grande, mas ele tem detalhes, assim, menores. Então, eu vou pegar um pincel menor também. Fazer o contorno direitinho. Cobrindo o risco do grafite. E... Vou trazer por aqui. Pronto. E vou terminar esse pedacinho aqui com o verde musgo claro. Vamos puxar isso aqui, deixando riscadinho. Nada muito emendado. A parte de dentro, eu vou pintar com o verde musgo claro. E essa parte aqui, ó. Eu vou encher ela inteira com o verde musgo claro também. Vamos pintar esse botãozinho juntos. Uma vez que ele tem essas misturas, tintas, né? Pronto. Vou fazer a base. Depois, a gente vai detalhar. Agora, a parte de dentro, eu vou pintar tudo com o amarelo. Aqui, ó. Amarelo ouro. Eu vou preencher toda essa região aqui com o amarelo ouro, tá? Pronto. Preenchi aqui tudo com o amarelo ouro. Agora, eu vou vir aqui, olha, com o verde oliva. Eu vou colocar ele aqui dentro. Fazendo uma boa sombra. E vou pegar um toquezinho do amarelo ouro e vou colocar por aqui. Essa parte de fora. O verde oliva, novamente, aqui embaixo. Aquela região, né? Que tem mais sombra. Voltada pra o nosso lado aqui esquerdo. Pronto. Vou deixar assim. Aqui dentro, eu vou colocar uma poção bem marcada do verde oliva. E vou esfumaçando ele por aqui. Passar aqui embaixo também. Aqui, olha. Bastante verde até, né? Deixa eu riscar um pouco. E esse aqui, ó, também terá uma boa poção desse verde oliva. Vou pegar um pouco de vermelho. O vermelho que estou com ele aqui é o vermelho tomate. Pode pegar o vermelho que você tiver. Escarlate, fogo, vivo, tomate mesmo. Até o vermelho profundo fica bom aqui, viu? Aqui, olha. E vou puxar ele um pouco por aqui, viu? Riscado, mas risquinhos assim mais largos. Olha só. Quando eu quero risco fininho, eu deixo meu pincel de lado. Quando eu quero risco mais largo, eu deixo meu pincel assim, ó. Na largura mesmo dele. Tá? Pronto. Tem essa diferencinha aqui, que eu vou usar nessa pétalazinha aqui. Aqui eu vou passar um pouco também. Deixa eu tirar o excesso de tinta do meu pincel. E a gente percebe aqui, ó, que precisa de profundidade. Tá tudo aqui muito rasinho. Então, nesse caso, você pode pegar o século. Mas como eu tô fazendo muito uso de preto no meu trabalho, eu vou colocar o preto mesmo, tá bom? Olha só. Olha a diferença, né, que vai fazer. Aquela questão de profundidade. Aqui. Aqui. E aqui embaixo, tem esse pretinho que vem aqui, pronto. Como se ele seguisse por aqui. Percebeu o quanto a gente ganhou de profundidade aqui na nossa pintura? Mas nós ainda vamos reforçar as luminosidades. Deixa eu lavar aqui o pincel. Tirar o preto dele. E aqui, olha, o branquinho. Deixa eu colocar mais aqui. Aqui eu vou colocar também. E aqui eu vou riscar um pouquinho. Aqui, olha, eu vou colocar um pouco. E vou riscar um pouquinho por aqui. Só isso. Tá pronto o nosso botãozinho. Bom, agora eu vou pra pintura do passarinho. Vamos lá? Eu vou fazer o meu passarinho azul. Não sei por quê. Quem pinta comigo sabe que eu gosto muito de azul, né? Mas o passarinho aí você pinta no tom que você quiser. Eu vou começando aqui, olha, com azul marinho. E uma coisa assim, eu acho que o amarelo, ele combina bem, né? Com o azul. Então, eu vou colocar o meu bichinho aqui azul mesmo. Eu vou encher aqui as peninhas. Tudo com azul. Nessa região. Aqui. Só preenchendo o mesmo. Pronto. Agora, eu vou pegar o preto, vou colocar aqui embaixo. O chá, ele assim, nem não aparece direito, né? Mas coloque, faz uma diferença, viu? Não sei se dá pra ver em casa. Aqui dá pra ver direitinho. Vou riscar também um pouco aqui em cima com o preto. Mas pra esse lado aqui, ó. Lado esquerdo. Pronto. Vamos pegar o branco. E vamos marcar um pouquinho também. O branquinho, a gente vai marcando pra o lado direito, tá? Aqui. Pronto. Agora, eu vou pintar, vamos por parte, né? Vamos pintar essa região aqui, ó. Toda também com o azul marinho. Tudo, tudo isso aqui. Bom, eu deixei aqui o olhinho de fora, fiz o preenchimento. Vou passar um pretinho aqui. Eu sei que é tudo escuro, mas você observa onde eu estou passando. E vou passar um pretinho aqui. Vindo... Pra essa região do olhinho aqui. Ele deixa uma luminosidade aqui, como uma bochechinha. E escurece essa região aqui do pescocinho. Agora, vou pegar o branco, nem vou limpar o pincel, tá? Que aqui é como se tivesse pelinho mais arrepiadinho, são as pelinhas, né? E... Vou trazendo luz por aqui. Essa luz vai se perdendo para cá. E ela será colocada assim, com batidinhas. Aqui, pra esse tecido muito grosseiro, nem aparece direito, né? Mas aí, no seu tecido, que se for mais delicado, aí já marca mais. Essa luminosidade vai se perder para cá. Ela vai... Ela pode se mostrar mais clarinha aqui nessa bochechinha. Deixa eu marcar ainda mais aqui. E aqui em cima também, ela vai aparecer. Eu vou, gente, passar branco por aqui. Olha só, pincel sujo com o azul. Vou limpar agora meu pincel aqui. Vou preencher tudo isso aqui com o branco. Quero que você veja essa primeira parte, pra você entender por que ficou assim, mas o lado, né? Vou trazendo esse branco, preenchendo tudo isso. Pronto, tudo preenchidinho aí, com o branco. Eu vou vir agora com o azul marinho. Olha só. Aqui. As peninhas caem uma por cima da outra, né? Não fica uma separação assim como estava aqui, é isso, ali, é aqui. Deixa eu manchar um pouquinho, vindo pra cá. Com o azul. Com o azul. Aqui, olha. Trazer um pouco de azul com um contorno mesmo por aqui. Sim. O que seria isso? Isso aqui, ó. Vou mexer um pouquinho. Vou mexer um pouquinho. Lavar o pincel, né, e pegar o preto. Esse risquinho que tem aqui embaixo... Preto nejo, vamos colocar o preto nejo. Nós precisamos de sombra. Aqui. Lembra que vinha um preto aqui? Pronto. Por aqui, deixa eu puxar um pouquinho aqui, embora eu deixe mais marcado aqui pra cima. Aqui, ó, eu vou colocar também esse preto. Pra esse lado aqui... Direito... Vai levar uma quantidade ainda maior de preto. Aqui. Aqui, não vai levar muito não, tá? Porque tá voltado pra luz. A gente capricha mais no pretinho desse lado. Eu pego o preto e ele não vem. Como eu não quero... Pronto. Deixa eu trazer essa boa porção, porque eu quero bem marcadinho mesmo. E veja a pintura que ela é bem, assim, irregular. Não tem essas emendas. São as batidinhas meio puxadinhas, né? Misturado a esse toquezinho de azul, que eu vou colocar até um pouquinho mais. Pra ele aparecer também, né? Pra não sumir todo o azul que colocamos por aqui. Pronto. Vou deixar o meu bichinho assim. Vou diminuir esse branco daqui de cima. Deixar assim ele aparecendo. Mas eu vou escurecer um pouco mais, porque tô achando muita claridade pra um lado de onde não vem luz. Aqui. Pronto. Deixa o meu bichinho assim. Aqui eu vou dar um pouquinho de branco mais. E aqui até um pouquinho de branco a mais. Deixa eu marcar um toquezinho aqui. Olha só. Fazendo mais uma separaçãozinha pra deixar ele mais magro. Tá muito gordo. Cadê o preto? Mesclar um pouquinho. O branco. E o branco. Agora vamos pintar o bico todo com sépia. E eu coloquei a mão aqui em cima, tá? É o meu costume de pintar um pedacinho, aí paro. Pinto um pedacinho, paro. Aí depois quando eu vou pintar assim mais de uma parte por vez. Aí eu acabo esquecendo. Acho que já tá. É tudo seco. E o olho também em sépia. Preencher tudo isso aqui com sépia. Fica tudo sem forma. Tem problema não. Vamos arrumar. Pegar um pincel bem pequenininho. Pronto, número dois. Pegar o preto. Sempre levar a preto, bastante preto, pra essa minha pintura hoje. Aqui, vou trazendo por aqui. O olhinho também. Vai se perder aqui meio que com o preto, viu? Desespera não que a gente vai fazer aparecer. Marcar ele bem com o preto. Vamos pegar já um pouco de branco pra esse biquinho. Na parte de cima, principalmente. Aqui a separação. Aqui tem a narina, né? Espaço de narina. A gente marca um pouquinho. E deixa eu voltar para o preto. Para o olho, eu vou fazer bem simplesinho, viu? Vou colocar um branquinho aqui. Vamos, tá terminando aqui também, assim. Aqui embaixo. Mas, para essa região, deixa eu pegar aqui no pincel, pegar um pouquinho do preto. Marcar um pouco mais por aqui. E deixa eu colocar um brilho. Pronto. Pronto. Agora, deixa eu pegar o pincel zero. Deixa eu pegar o preto, pincelzinho zero. Vou contornar um pouquinho. Por aqui. Não aparece muito, de certo. Principalmente, pelo fato de a gente estar trabalhando, né? No lugar já escuro. Mas, não se preocupe não, viu? Aqui o biquinho também eu vou contornar um pouco. Outra coisa que se perde um pouco aqui, né? O azul marinho. Eu vou deixar aqui meio arrepiadinho. Essa região. Toquezinho com o branco. Pronto. Vou deixar meu bichinho assim. Pra pintura da nossa florzinha, eu vou começar a fazer parte a parte. E eu vou começar preenchendo aqui com amarelo ogro. Preenchei toda essa região. Agora, vou pegar um pouquinho de branco. E vou espalhando por aqui para suavizar algumas regiões. Até mesmo aqui. A parte de fora vai ficar mais escura. Olha só. Ficou uma luminosidade. Vou pegar um pouquinho de verde oliva. Aí, eu vou escurecer aqui. Trazer sombra com o verde oliva. Crescer um pouco por aqui. E vou colocar um pouquinho aqui também. E vou colocar um pouquinho aqui também. Deixa eu pegar aqui outro pincel. Esse daqui é o número 12, tá? Ele tá inteirinho. E vou pegar púrpura. Vamos fazer um detalhe aqui com o púrpura. Eu peguei esse pelinho inteirinho, porque ele tá mais macio e eu quero deixar um excesso maior aqui, tá? O pinto. Então, ele vai tirar menos do que os outros... Outro pincel cortado e lixado. Você não tiver o púrpura, tiver aí o vermelho queimado, também fica bom, viu? Aqui ele vai descer. E vamos emendando isso aqui. Emendando o meu riscado mesmo. Deixar ele bem assim e vou pegar um pouco de uva. Marcar um pouquinho aqui a pontinha e vou trazer uva aqui, que é um pouquinho mais escuro. Vai descer aqui e vai espalhar um pouco por aqui por cima. E minha pétala ficará assim. Agora, vamos pra pintura dessas outras duas. É a mesma coisa, tá? Vou fazer aqui juntinho com vocês. Fazer logo o preenchimento aqui e volto pra gente detalhar. Agora, vou colocar o branco pra esse lado de maior luminosidade. Você pintando um trabalho assim, escurinho, aí, às vezes, você olha e ficam umas falinhas assim, ó. Viu? Mas, se você não liga, não. Vai pintando. Lá no final, você pega o preto e faz o contorninho aqui direitinho, que isso sai, tá certo? Colocar o branco aqui também. E aí? Pra essa região aqui mais voltada pra o lado direito. Essa aqui, eu vou trazer um pouquinho só aqui. Um pouquinho. Percebe muito a luz pra essa não. Tá muito pra um lugar escurinho, né? Agora, o verde oliva. Passar ele bem por aqui. Vou fazer esse contorno. Vou escurecer aqui. E aí Obrigado. Esse outro lado eu vou escurecer por aqui, fazer o contorninho bem marcado. Escurecer bem por aqui. Aqui também, aqui embaixo. E vou trazer um pouquinho de preto aqui. Aqui. Deixa eu ir ainda mais escurinho. Deixa eu ir limpando o meu pincel aqui. Pronto. Agora, deixa eu pegar aqui o outro pincel e pegar aqui o púrpura. Trabalha do mesmo jeito. A gente tá enchendo aqui. E a gente vai levar, né? O tamanho que a gente gostava. Essa marquinha. É uma pintura fantasia e eu não tenho que me preocupar muito com as proporções. E deixa eu pegar o uva. Nesse caso, eu vou pegar o berinjela. Por que que eu vou pegar a berinjela? Porque é bem mais escuro e essa pétalazinha é pra ela ficar mais escura mesmo. aqui. Deixa eu pegar o berinjela por aqui. Vou marcar um pouco mais aqui o centro. Vou deixar ela assim. Aqui eu venho com o púrpura. Depois eu vou só pegar o pincel menor pra ajeitar os risquinhos, tá? Mais flechado, mas... O tamanho ficará aquele. E esse daqui não tem problema se crescer um pouco mais, ficar no mesmo tamanho. Se preocupar com isso não. Agora, pra esse eu vou pegar a uva. Deixar mais suave. Marcar um pouco e descer aqui. Pronto. Agora, deixa eu pegar o pincelzinho chato, menor. Cortado e lixado, né? Pronto. Aqui o púrpura. Só pra melhorar esses risquinhos, tá bom? Tchau. 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 Tá bem marcado mesmo. Pronto. Deixar a minha assim. Eu pintei, olha só, gente. Essa pétala inteirinha com amarelo ouro. Agora, com um pouquinho de verde oliva, eu vou começar a colocar umas sombras. Observa os pontos, né, onde eu vou distribuir essas porçõezinhas de verde oliva. Essa região é a central, a separação entre as pétalazinhas. Essas curvaturas que tem nas bordas, a gente pode aproveitar também pra fazer umas sombras. Olha só, é isso aí. Nessas curvinhas mais marcadas, a gente pode aproveitar. Tá vendo? A outra também eu posso colocar um pouquinho. Não quer dizer que você vai colocar em todas essas curvaturazinhas, mas dá pra você brincar bastante com esses detalhezinhos, tá? Nessa região central, eu vou sempre distribuindo uma porçãozinha. Vou puxar pro lado de cima. Mas, vou espalhar pros dois lados, sendo mais escurinho pra parte de cima. De verde oliva, pra já, eu vou deixar assim. Se houver necessidade, eu coloco um pouquinho mais depois, tá? Agora, eu vou sair distribuindo luminosidade, deixando assim, bastante branco em algumas regiões. Veja que nas outras, a gente colocou um toquezinho, né? Naquelas menores, mas pra essa grande, eu vou colocar uma porção mais expressiva. Essa separaçãozinha das pétalas, elas ficam bem marcadinhas quando a gente coloca um pouco de branco. O pincel que estou usando pra detalhar é o número 12. Mas, o pincel que usei para o preenchimento foi o número 18. Lembrando que esse tapetinho, ele é bem grande, viu? Ele é de 44 por 72 centímetros. Olha os pontos onde eu vou distribuindo esse branco. E veja que eu tô colocando assim, riscado. Eu não tô amendando demais. Principalmente, esse que fica assim, no meio da pétala. Aí, embaixo, eu vou colocar também uma boa porção. Sempre deixando assim, levemente emendado. Não vou riscar demais, não. Vamos colocar um pouquinho mais aí em cima, mas a gente ainda vai mexer com isso. Eu vou só trazer um pouco de luminosidade, mas vou trazer também tons mais escuros pra colocar aí. Mas, pra já, vamos logo fazer todo o trabalho com o branco. Depois, a gente vê os outros tons. E vou seguindo. Vou olhando onde acho que cabe um pouquinho mais de luminosidade. E vou, então, pegar um tonzinho agora mais escuro pra gente colocar na pontinha da pétala. A gente detalhar um pouquinho. E eu vou colocar o púrpura, igual fiz nas menores. Observe a colocação desse púrpura nessa região. Então, ele vai sendo riscado pra o centro, né, da pétalazinha. Vou puxar aí, olha. E vou puxando da pontinha, abrindo assim, num desenho mais triangular. Puxando pra essa região central. Pode ir deixando riscadinho, não precisa emendar demais não, tá? Veja que eu desci pelo centro da folhinha, da pétalazinha, parece uma folha, né? Da pétalazinha da nossa flor. Não precisa descer demais pras laterais. Mas, se você quiser descer até mais que isso, pode também não ficar ruim. Eu estou usando o pincelzinho, assim, deixando ele de lado, pra que fique mais riscado. E como essa pétalazinha, ela tá mais voltada, né, pra o lado... Ela está do lado esquerdo, pra o lugar que tem menos luminosidade. Então, eu vou pegar um pouco de uva e deixar mais marcadinho. Vou colocar no outro também. Mas, eu vou deixar mais marcadinho a quantidade de uva desse lado. E o púrpura também. Olha só, como ele deixa mais escurinho. Você vai colocando do mesmo jeito, tá? Deixando riscadinho e levemente emendado. A posição de puxar o pincel é do mesmo jeito, pincelzinho de lado. E vamos deixando bem escurinho essa pontinha e a região mais central, tá vendo? Pronto, coloquei até um pouquinho mais. Agora, vamos pra essa outra. Eu preenchi ela também toda com amarelo ouro. Isso aí é o verde oliva. Você pode estar substituindo o verde oliva por sépia. Como eu já tô usando aqui nas folhas o verde oliva, então, vou seguir com ele mesmo. Mas, o sépia fica muito bom aqui também, viu? Tudo que está por baixo, leva essa sombra. Aí, eu estou usando agora o pincel número 18. Mas, o meu pincel, ele tá bem velhinho, bem acabadinho. Vou puxar uma boa porção de verde oliva, porque essa pétalazinha tá embaixo aí de duas. Então, ela tá indo bem pra essa região central, pra um ponto que não tem luz. E eu vou fazer o mesmo trabalho que fiz do outro lado. Olha só, vou puxar pelo meio da pétala. Vou espalhar pros dois lados. Só que esse cantinho aí central, eu deixei ele mais escuro. Pras bordas, eu também vou escurecer um pouquinho. Essas regiões, né, que tem uma curvatura mais marcada. Aí, eu tô só aprofundando um pouquinho mais. Ou seja, colocando um toque mais de verde oliva. Essa curvaturazinha aí, ela é bem marcadinha. Então, eu vou colocar também sombra. Observe que eu não coloco em todos os lugares. Alguns cantinhos, apenas. Puxa sempre em direção ao centro e a gente puxa do mesmo jeito que a gente pinta folhas, né? É como se fosse uma nervura indo pra nervura principal, a do centro. Agora, eu já estou com o branco. Vamos puxar esse branco, deixando também meio riscado. Embora eu esteja puxando com a largura do pincel. Pra deixar um tanto riscado, mas, de certa forma, bem enlarguecido. E veja que eu tenho colocado uma boa porção de branco aí em cima. Nessa pintura, será uma questão de observação. Pra você ir olhando, prestando atenção, onde eu estou colocando o verde oliva, como sombra. Onde eu estou colocando o branco, como luz. O quanto longo eu estou puxando esses tons. Olha só, esse outro lado aí também, bastante branco. Essa parte aí, essas partezinhas de cima. Você não precisa, né, colocar lado a lado. Olha, gente, aí a gente vai colocar o púrpura pra essa pontinha, né? Mas eu vou deixar o branco pra que ele fique mais rosadinho, mais esbranquiçado. É que essa pétalazinha, ela tá mais voltada, né, pra o lado direito. E o lado direito é o cantinho que a gente tem luminosidade, né? É de onde tá vindo a nossa luz. Olha como eu tô puxando, assim, bem largo. Esse branco, essa luminosidade. Riscado, porém, aquele risco bem enlarguecido. Alguns lugares você pode deixar mais marcado. E se quiser colocar até mais branco que isso, ou menos, você pode. Não vai ficar ruim. E se quiser também deixar a pétalazinha só amarela, sem o púrpura, também fica bom. Agora, né, vou colocando aí o púrpura do mesmo jeito que coloquei do outro lado. Mas como eu coloquei uma quantidade de branco maior, aí a gente ganha um toquezinho, assim, mais rosado. Olha só, marquei o centro. E desse centro eu já venho, né, fazendo aquele desenho que eu disse que é mais triangular. Vou marcar um pouquinho aí por essa região, só umas manchinhas. Não marque demais com púrpura por essa região central, não, viu? Só uma sujeirinha de pincel. Se não quiser colocar, nem precisa. Procure dar sempre uma certa emendada nessas tintas. Não deixe, assim, a tinta solta, não jogada, não. Principalmente, se o seu tecido for esse tipo de tecido, assim, mais grosseiro, que a gente vai passando o pincel e parece que a tinta não se emenda direito. A gente tem que passar e passar pra conseguir uma melhor emenda. As pessoas me perguntam muito desse tecido. Olha, gente, esse tecido é um algodão cru, bem grosso. Ele lembra tecido de rede, sabe? Aquele algodão bem grosseiro. Só que ele é ainda mais grosso. Eu compro esses tapetinhos já, assim, prontos. E eu compro, geralmente, eu compro em Maceió, quando eu viajo pra lá. Aí, eu vou ao mercado de artesanato e lá eles vendem muito esse tipo de tecido. Então, eu costumo comprar lá, viu? Agora, eu já estou usando uva pra essa região, ó, essa pontinha aí. Vou passar uma boa porção de uva. Vou deixar assim, olha. Bem marcado. E vou trazendo mais e mais. Só que esse lado, ele vai ficar mais clarinho. Primeiro, porque eu coloquei mais branco. E segundo, porque, de fato, a gente pode deixar mais clarinho, devido ele tá voltado pra luminosidade. E agora, eu só vou colocando aí poções, né? Com uva e vou puxando, vou deixando manchadinho mesmo. Vamos pintar, então, agora, essa grande pétala. Olha só, o centro dela, eu vou passar amarelo. Observe o quanto eu vou colocar de amarelo, né? O tamanho que eu vou colocar, que eu vou pintar de amarelo, essa região aí central. Pseuzinho número 18 que tô usando, tá? Veja que eu coloquei até bastante amarelo, essa parte central toda, com ele. Se você estiver pintando tecido bem grosseiro, dá umas borrifadinhas com água que vai te ajudar. Bom, agora, eu vou terminar tudo isso com púrpura. Mas, a minha preocupação, no primeiro momento, é a emenda com púrpura, né? Que será feita nesse cantinho aí. Só nessa região, viu? De abertura. As laterais, a gente não vai emendar. Eu vou emendando, assim, deixando irregular. Mas, eu vou deixar ainda mais irregular essa parte aí. Vamos logo emendar bem, pra gente fazer a transição entre o amarelo e o púrpura. Veja o quanto eu vou crescendo isso. E eu vou riscar um pouco, pra cima desse amarelo. Riscar de forma irregular. Aí, eu já consegui chegar, né, ao púrpura puro, separado, bem separado do amarelo. Agora, eu peguei a opção número 12. Estava com o 18, né? Peguei agora o 12 e vou sair riscando, olha. Deixando, assim, bem irregular. Você não precisa se preocupar em fazer um lado igual o outro, tá bom? Ele tem suas diferenças, mas, no entanto, os dois lados são riscadinhos. E vou seguindo aí, puxando. E tendo cuidado pra deixar uma boa porção do amarelo aparecendo. E o restante, pronto. O restante eu vou preencher todo com púrpura. Eu vou sempre passando e passando aí o meu pincel, pra que o tecido fique bem preenchido. Quanto mais a gente olha, mas a gente vê umas flechinhas ainda do tom do tecido aparecendo. Olha só, preencher tudo isso de púrpura. E agora, eu vou pegar um pouco de berinjela. Eu vou escurecer bem esse cantinho. E eu vou sair escurecendo alguns cantinhos, assim, em volta. Lembra aquelas curvaturazinhas? Que a gente sai brincando um pouquinho com elas? Pronto. Eu vou aproveitar algumas dessas curvaturas, olha. E vou sair escurecendo. O berinjela, ele é muito escuro. Tem bastante preto em sua composição. Então, olha só o resultado que a gente vai tendo. A gente vai tendo uma pintura bem escurinha. Se você não tiver esse tom na sua casa, você pode estar colocando o vinho, se você quiser um pouquinho mais clarinho. E se você quiser mais escuro, você coloca o preto mesmo. Também fica bom. Olha os pontos que eu vou distribuindo. Por todas essas curvaturas, eu vou me aproveitando um pouco. Uma vez que eu fiz, né, as curvaturas, assim, mais largas, mais distantes, vamos dizer. Então, eu vou aproveitando elas, porque, geralmente, essa pétalazinha, ela é bem detalhada. Das flores, né, flor real. Ela é bem detalhadinha. Cheia de curvinhas. Até mais, né, do que eu coloquei aí. Mas, lembrando, né, essa é uma pintura, assim, bem fantasia. Vamos fazendo isso por todas essas curvaturas, assim, os dois lados. E vamos fazer junto, pra você ver direitinho, né? Quando a gente escurece, a gente acaba fazendo umas depressõezinhas. Quem tá mais clarinho, fica alto. Quem tá mais escurinho, parece que baixa um pouquinho, fica mais embaixo, né? Eu vou colocar aí, eu vou olhando onde cabe escurecer um pouquinho mais. A luminosidade que vou trazer pra essa pétala, será com o próprio púrpura. Depois de tudo prontinho, eu vou reforçar um pouquinho o púrpura. Não vou colocar branco nessa pétala, não, viu? Olha só, tá escurecendo ainda um pouquinho mais aí. Ou seja, aprofundando um pouquinho mais, né? Quando a gente escurece, a gente leva um pouquinho mais para baixo. Para baixo, para trás. E é um trabalhinho, assim, bem tranquilo, que você vai olhando e vai, né, colocando mais como você gostar. O branco que eu vou utilizar vai ser nessa região lá dentro. Não vai cair como luz pra nossa pétala, não, tá? É só um esbranquiçado. O centro dela é mais esbranquiçado. É a tonalidade. Então, não olhe como se fosse luz. É a tonalidade dele que é assim. E, por sinal, eu vou trazer a sombra pra essa região. E pra essa sombra, eu vou usar o verde oliva. A sombra que nós usamos para todo o nosso trabalhinho. Olha por onde eu vou distribuindo esse verde oliva. Vamos deixar bem marcadinho esse pistilo que tem aí, né, nesse centro. É como se fosse um pistilo. Algumas orquídeas, elas apresentam esse detalhezinho. Elas sempre tem algum detalhe nessa região central. Cada uma tem diferencial, dependendo da espécie. Tem uma que as pessoas chamam de orquídea africana, que é bem diferente. Bom, eu vou colocando, eu vou detalhando esse espaçozinho aí central com o verde oliva. Mas, eu vou colocar branco pra ele também, viu? Ele, no caso, levará o branco como luminosidade. As bordas dessa grande pétala é que não levará. Olha só. Branco. Esse branco, sim, é luminosidade. Não é mais a cor da região central. Essa parte aí de cima eu vou colocar, mas eu vou pegar um pincelzinho número zero, redondo, pra eu organizar melhor os pontinhos menores. Olha só, mas adentro dessa sombra, porque o pincel 12, o pincel 18, eles são muito grandes. E eu preciso deixar uma certa quantidade de verde oliva, uma sombra mais concentradinha. Então, esse pincel menorzinho vai me ajudar. Principalmente, que ele tem uns pelinhos mais macios. Aí, eu vou colocar uma sombra mais marcadinha, porque eu preciso de profundidade. A gente vai pintando, vai olhando, e vai vendo, né, que tá faltando alguma profundidade aí. Então, a gente vai melhorando. Bom, agora chegou a hora de eu colocar a luminosidade dessa região de fora. E essa luminosidade, eu vou colocando com o púrpura mesmo. Mas, é opcional. Aí, na sua casa, você pode tá pegando aí o vermelho escárrate, tomate. O vermelhinho, assim, mais escurinho, tá? E tá colocando aí, como eu estou colocando o púrpura. Olha só. Nos pontos que está mais clarinho, são os pontos que a gente vai distribuir essa luminosidade. Seja ela com vermelho ou com púrpura. Vou colocar desse outro lado também. Vamos fazer os dois lados direitinho. Essa região de fora, a gente já aproveita pra melhorar, né, o acabamento. Vê se não tem alguma coisa tortinha aí. Vê se não tem algum branquinho aí do tecido aparecendo. No caso aí, um bege, né? Um... Porque ele não é, esse tecido ali não é bem branquinho, não. Ele tem um toquezinho, assim, mais pro tom creme, eu acho. Beige não, pro creme. Olha só, essa região aí, marquei bem. Essa parte ali dentro, se você quiser melhorar os risquinhos, dá uma olhada, né? Se você não quer crescer mais alguma coisa. Arrumar alguma coisinha aí. E essa é a parte final, né, da nossa florzinha. Olha só, gente, o nosso trabalho todo prontinho. Como ele ficou, não vou mexer mais. Bom, pra hoje é isso. Logo mais eu volto com a nova ideia. Beijos e até mais, pessoal. Tchau!